Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou tendo a honra e a alegria de poder estar aqui visitando o pastor Antônio Pereira. Estou aqui ao lado do seu neto, que é o pastor Antônio, que está pastoreando a igreja ali em Umberlândia, e do seu filho, que é o... Erivaldo. Erivaldo, está ali o Erivaldo, lá na ponta lá. E aqui está o servo de Deus, evangelista Anilton. E aqui está o pastor, vou mostrar para vocês aqui, pastor Pereira. Olha aí, homem de Deus. Pastores, não se esqueçam de orar por esse homem, e de tempo em tempo, pessoal, vim fazer uma visita pastoral ao pastor Antônio. Ele tem um legado, trabalhou muito nesta obra. E eu não poderia deixar de vir aqui hoje, estar junto com ele, né? Se alegrar com ele. A sua filha nos oferecer um suco de maracujá, um bolo gostoso aqui de banana, uma delícia. Estou muito feliz. Então, que o bom Deus abençoe a todos nós, que tenhamos uma tarde abençoada. Esse é o pastor Eliseu, passando aqui pelo bairro de Jaboatão, fazendo a visita pastoral. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai.